Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Geografia, página 188. Vamos falar sobre a poluição visual e a saúde da população urbana. Poluição visual é o excesso de letreiros, fotografias, banners, que são colocados em outdoors. Faixas, cartazes, placas, avisos, murais, isso tudo acaba causando cansaço visual, irritação, dor de cabeça, solvulência. Observem essa imagem. Olha quanta informação. Agora, observem a outra imagem. Perceberam a diferença? Na primeira imagem, nós percebemos a poluição visual, que é o excesso de fotografias, de letreiros. Na segunda imagem, não temos poluição visual. Agora, vamos para a página 188. Poluição visual e a saúde da população urbana. Você já ouviu falar em poluição visual? Observem as fotos abaixo. A primeira foto é da avenida, no centro de Goiânia. A segunda foto, rua do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Você considera que as paisagens retratadas nas imagens estão poluídas? Por quê? Observem as imagens e respondam. Responda no caderno de Geografia. Uma paisagem pode ser considerada visualmente poluída quando há um grande número de anúncios, placas, faixas e outros elementos colocados de forma desorganada. A poluição visual causa desconforto e mal-estar nas pessoas que vivem e circulam por esses locais, além de esconder a arquitetura original da cidade. Parma 189. Poluição visual. Que mal isso faz? O excesso de letreiros, fotografias, banners que são colocados em outdoors, faixas, cartazes, placas, avisos, murais, panfletos. Ufa, até cansei. Olha o tanto de coisa. Entre outros, são responsáveis pelo cansaço visual. Chegam a provocar dor de cabeça, irritação, estresse, sonolência, inquietação, cansaço e até distração nas ruas e avenidas. Sendo muitas vezes essa distração responsável por acidentes graves, envolvendo veículos automotores, pedestres, motoristas e passageiros. Como resolver o problema da poluição visual? Alguns municípios brasileiros criaram leis que proíbem o uso de outdoors e faixas para fazer propagandas e que estabelecem regras para o uso de letreiros nas fachadas dos estabelecimentos comerciais, definindo um tamanho para eles, de acordo com o tamanho da fachada, por exemplo. Observem o exemplo. Antes e depois. Observem as imagens. Com base na observação das imagens acima, em sua opinião, a solução para resolver o problema da poluição visual foi eficiente? O que vocês acham? Respondam essas perguntas no caderno de geografia. Combinado? Um beijo e até a próxima aula.